Aí pessoal, peixe que saiu na pescaria, pessoal, foi esse peixe aqui, tá vendo, ó, ó, um atrairinho, alguns morobá, e tem outro morobá ali, ó, tem outro morobá ali, ó, tem outro morobá na bolsa de usinete ali, né, usinete é só lá, não deixou nem filmar lá, então pessoal, com esse peixe aqui, ó, nós vamos fechando, ó, a gravação, tá bom, tá bom, na verdade, esse peixe aqui, pessoal, foi peixe que o Guinho e Felipe pegou, meu gen, ó, o peixe que eu peguei foi um morobá só grande, mas um só que tá lá na frente, lá com a minha esposa, então com esse peixe aqui nós vamos encerrando o vídeo, tá bom, é, pedi a você, pra você deixar seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho e notificação aí, e... Fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal, pescaria hoje foi no Bosque Azul de Macaé, tchau pra vocês, fique com Deus, tchau.